O oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição é E aí pessoal, tudo de boa? Cagães falando aqui galera, sejam todos bem vindos a mais um vídeo canal Bom galera, mais um vídeo de guio aqui, dessa vez trazendo um KGD Trouxe pra vocês hoje o Cosmo of Demise O Cosmo Demise, que pegou o top 8 no American North Championship Tournament Ou NAWCQ, para os mais íntimos Eu acho que seria nao, nao menos Enfim, é um torneio bem importante e o cara conseguiu pegar o top 8 E eu achei que seria uma excelente oportunidade pra eu poder falar do Cosmo Demise Pra vocês que eu acho que eu ainda não comentei Então, vamos passar a decklist aqui e aí em seguida eu vou comentando algumas coisas né 3 Cosmo Dark Destroyer, 1 Cosmo Firerunner, 3 Cosmo Limprider, 1 Cosmo Dark Lady, 2 Cosmo Famiguel 3 Cosmo Tinkum Obstati Goblin, 2 Emergences Teleport, 3 Cards of Demise, 2 Spot of Duelity, 3 Cosmo Turm, 3 Cosmo Age, 3 Cal, 2 Oasis 1 Salon e 1 Anime, 3 Salon e 1 Strike, 2 Cal Tropeoli e 2 Drawn e Mio Fossil Extra deck PC Frame, Lorde Omega, Concella Blade, Saber Dragon Novel, Saber Dragon Infinity, Gaia, Super Quantum, Grampus, Volcasaurus, Galax... Não, Rope, Dragon, Number 20, Giga Brilliant, Dante, Digital Bug, Number 84, Ben Gainer, Levear the Seer Dragon, Number 77, The Seven Sins e 1 The Phantom Knight of Brake's World Side, ele colocou 3 Ghost Reap and Winter Cherries, 2 Chaos Hunter, 1 Sistendhal, 3 Twin Twister, 2 Max Afer Strict, 2 End Spell Fragança e 2 Magic Deflector Vamos lá galera, qual que é o objetivo então do Cosmo of Demise? Ele é um deck que você faz o que? Você quer fazer o que? Você quer ter Tim Kahn, né? Você quer ter o Tim Kahn, setar 1000 e dar a Card of Demise E puxar mais Trap, setar 1000 Basicamente o deck faz isso, você quer começar, sempre você quer começar com esse deck Você escolhe começar, vamos supor que você tenta achar um jeito de achar um Tim Kahn sem ser pro Teleport, né? Ou pro Nave, tipo Dark Destroyer Sem você dar a Especial Summon, né? Você tenta achar o Tim Kahn sem dar a Especial Summon Pra esse que tem a Duality, a Goblin, o Cosmotor às vezes ajuda também, né? Por quê? Porque se você dá a Especial Summon, você não pode usar a Card of Demise Porém, o que que acontece? Você coloca, você invoca o Tim Kahn, seta 1000 Traps, né? O deck tem 3 Cosmojo, 3 Kal, 2 Oases, Solon Warning, 3 Strike, 2 Caustor Peoli, Drone e Minho Fossil Vamos supor que você seta, invoca o Tim Kahn, seta 4 Seta 1 Strike, Cosmojo, Kal e Caustor Peoli, né? O que? Você tá insano, né? Você tá insanamente insano E aí, a sua quinta carta é o Card of Demise Aí você usa o Card of Demise O Card of Demise, puxa mais 3 cartas, né? Por exemplo, você consegue ter a Seção Warning agora Você seta ele lá E na planilha a gente fez As cartas, se você tiver na mão, vai pro cemitério Tipo, foda-se E o Tim Kahn resolve E aí você adiciona um Dark Destroyer Ou um Slim Prider, uma Dark Lady Ou provavelmente um Farron não Dark Destroyer, Dark Lady ou Slim Prider Pra sua mão E como é que vai fazer? O seu oponente tomou no cu Porque como é que ele vai jogar? Principalmente se ele vai de Monarca Qualquer outro deck, cara? Se você abre Consoling Strike, Cosmojo, Kal, Caustor Peoli Contra Barnabys, Cosmo É insano, cara Basicamente o deck faz isso Você invoca o Tim Kahn, seta 5 e ganha o jogo É muito maluco Porque o Tim Kahn, como ele manda os bichos tudo pro Gravy Você tem Kal, você tem o Asis Além de você ter a Strap maluca Que é a Skullter, né? A Strike, a Trapioli aqui A Solenoing A Kal ainda traz um Destroyer Que destrói um monstro Ou que pode virar outra carta Slim Prider Que ele destrói uma Spear Trap A Dark Lady Que ainda controla ainda mais o campo Porque ela nega qualquer efeito Ao custo de mil pontos de vida Sem falar que ela é com Cosmo Piloto Então você pode intrigar ela e invocar uma nave É bem louco Mas, esse deck Ele tem muitas fraquezas Eu, claro que eu acabei de falar pra vocês Se você invoca, você começa insano Você ganha o jogo Porque, tipo, é muito difícil você não ganhar um jogo Abrindo com Tim Kahn e 4 Coulter É, tipo, do caralho Vamos lá Vamos usar um pouco aqui do deck Que eu quero comentar pra vocês Primeiro É um deck que você gasta ponto de vida pra caralho Você tem milhões de Coulter aqui A causa aqui Essa aqui já paga 2 mil Essa aqui paga 1.500 Essa aqui paga 2 mil O Tim Kahn, ele paga 500 Toda vez que ele tem os efeitos E a Dark Lady também E a Dark Lady paga 1 mil Então você paga ponto de vida pra porra Dependendo do desenrolar do duelo Você vai pagar ponto de vida pra caralho Outra coisa Eu não considero ele um deck muito bom Para o desenrolar do duelo O que é isso? É quando você tá no meio do jogo Porque esse tipo de deck é ganhar rápido Você invoca o Tim Kahn, você tá 4 Coulter Seu oponente não consegue jogar No próximo turn você vem e esmaga ele Porque se o Tim Kahn sobreviver Ele trigga na endphase do seu oponente Você pode buscar outro Cosmo Então é extremamente maluco, né? Então dá pra ganhar Só que no meio do jogo Eu não considero esse deck muito bom Porque algumas cartas aqui no meio do jogo Não ficam tão boas Por exemplo Strike, Warning, Castor Predator São cartas que eu não considero muito boas No meio do jogo Carta que eu considero boa no meio do jogo Que é a Kau A Kau, ela pode ser uma carta que pode te salvar No meio do jogo A Daryl and Mihoffos é muito maluca nesse deck Porque se você não consegue ter acesso a monstros Se você acertar zilhões de traps E o seu oponente invoca zilhões de monstros E você não ativa o Coulter nenhuma Se o seu oponente for um pouquinho mais Tem um pouquinho mais de desconfiômetro E você tá acertado cinco cartas Não ativou Coulter Strap nenhuma Ou ele vai achar que você tá lotado de Kau e de Oasis Tipo, abrir com três Kau Dois Oasis Acabou o sonho Porque você vai ser esmagado Somente se você estiver contra o Barnabys Ou ele vai falar assim Tá achando que ele tem uma Droning Mihoffos ali E aí ele vai jogar tentando contornar ela Pra quem não sabe, galera Essa Mihoffos é extremamente maluca Se o seu oponente declara um ataque direto Todos os monstros dele em posição de ataque Volta pro deck É embaralhado no deck Isso é muito forte, cara Principalmente contra o Cosmo E se o seu oponente desconfiar Que você tem essa Trap aqui setada Pelo menos no caso do Barnabys Ele vai deixar o que? Um Dante em defesa Uma Beatriz em defesa Porque a Beatriz é que sana, cara E se você colocar ela em ataque Só pra bater assim Com o cara com uma Droning Mihoffos ali Te olhando Porque assim Galera, o Cosmo FD Mas eu tenho Pelo menos a maioria deles Se eu não me engano Usa a Droning Mihoffos E você pode usar isso ao seu favor Porque eles são decks Que são iguais Ele não é muito o que você mexer Que você não pode mexer muito Aqui num deck desse aqui Você tem que ter a card Of The Mind Óbvio Você tem que ter Meios pra poder ter acesso a ela Ou o Tincan Sem dar especial suma Então Pod of Duelity Também é uma carta Que eu considero quase obrigatória Nesse deck Porque ela é um meio Pra você achar o Tincan Ou a The Mind Então, tipo Os decks Alguns São mesmo parecidos Não que pode diferenciar Que ele pode, sei lá Usar um Stralman Usar uma Wicked Witch Que eu considero muito boa Nesse deck E usar outra Outra Strap, né Tipo uma Botolomis Uma Vanity Umas coisas assim Mas não Eu acredito que seja isso aqui mesmo A Calcio Trapioli Ela é muito forte Contra os decks atuais Ela é muito forte Contra o Barnabys Ela é muito forte Contra o Cosmo Então Ela é uma boa escolha Cara Pra quem quiser mais Coulter Aí Calcio Trapioli Finíssima Bom Continuando aqui E aí O seu oponente Pode tentar jogar Contornando a Droga e Niro Fossil Que mais? Ah E por que eu falei Que ele é um deck ruim No meio do jogo? Porque Se o seu oponente Já tá com o jogo pronto Sei lá Eu vou citar o Barnabys Porque na minha opinião É um rival Não, não é um rival Número 1 do Cosmo O rival número 1 do Cosmo Que mais fode o Cosmo É o Monarca Mas Isso é assunto pra outra hora Vamos falar do Barnabys Eu vou dar um exemplo do Barnabys Porque é mais tranquilo De vocês entenderem Eu vou dar um exemplo do Monarca Vai ser um pouco mais complicado Do Barnabys Vamos supor que o seu oponente Ele já está Com o campo estabilizado Ele, sei lá Já está com duas Beatriz Um Dante Enfim Essas cartas Duas Beatriz e um Dante Tá bom O que você vai fazer Contra duas Beatriz e um Dante Usando Strike Warning E Cousa Trapioli Se eu tiver essas aqui Setadas no meio do jogo O Barnabys Ele acaba vencendo Porque o Cosmo Ele paga tanto Tanto ponto de vida Que ele fica pequeno O suficiente pra tomar Um barbá e um Shark E morrer Entendeu? E Como ele fica muito pequeno Ele não consegue Usar essas Trap Coates No meio do jogo A maioria dessas cartas Aqui já está morta Dependendo do tanto De ponto de vida Que você pagou Ou que o seu oponente Fez você pagar Afinal o Tincan Paga ponto de vida A Lady paga E o único jeito De recuperar ponto de vida É o Fire One No caso ele só tem um Uma coisa que eu estou achando Que eu acho um pouco errado Nos Cosmos É estar colocando um Fire Runner Cara Véi Essa carta É muito foda Ela tipo Ela recupera Os seus pontos de vida Completamente E sem falar Que quando você quiser Ter acesso a uma nave Grande pelo Destroyer Um Fire Runner Cara Outra coisa que eu vejo Muita gente fazendo errado É jogar o Fire Runner Pro Grave Você só tem um Fire Runner E você joga ele pro Grave Com o Tincan Beleza Então Dependendo da jogada Até que vai Mas a maioria das vezes Não é recomendável Você jogar o seu único Fire Runner No Tincan Porque eu Pelo menos Quando eu quero Usar o Fire Runner Eu quero fazer o que? Eu quero trazer ele Pelo Destroyer Porque ele é grande E ele bate Ele tem 2.800 Ele bate cabeça Lá Com a Não é o nome da carta? Esqueci o nome da carta Mas enfim Então assim Eu pelo menos O meu Cosmos Esse que não é o meu Cosmos Não galera Mas vocês sabem Eu ainda estou trabalhando Nele pra vocês Porque eu estava tentando Decidir qual que é o melhor Cosmos Se era o Cosmos normal Cosmos Fire King Ou Cosmos Demais Cosmos Demais Para mim não é o melhor Cosmos Eu prefiro o Cosmos Fire King E eu ainda estou trabalhando nele Pra vocês Mas na minha opinião O Fire Runner é uma carta Que você tem que usar 2 3 é demais Então usa 2 Porque sério Galera Eu em alguns jogos meus Eu senti tanta falta De ter o segundo Fire Runner Que foi questão de tipo Meu Deus Perdi o jogo Porque eu não tinha o segundo Fire Runner E Ela é uma carta Que pode preocupar o seu oponente Porque enquanto ele estiver lá Você vai ganhar Mil pontos de vida E você vai ganhando E quanto mais pontos de vida Você vai ganhando Mais Cosmos Você vai poder ativar O que é desesperado Porque além de tudo Que eu esqueci de falar A Cosmo Tal Também não te perdoa Você vai pagar pontos de vida Para usar a Cosmo Tal Então você vai ficando Pequeno, pequeno, pequeno Chega uma hora No meio do jogo Ou quase no final do jogo Praticamente Você não tem pontos de vida Para pagar Para usar essas trap aqui E se você pagar pontos de vida Você vai ficar pequeno demais Perdendo os efeitos Do Tincan Da Tau Da Dark Lady Da Farm Gale Então você tem que tomar muito cuidado Outra coisa A chance desse deck abrir mal Quando eu falo abrir mal É o que? É você abrir Sem um Tincan É você abrir o que? Três naves Três cal O que você vai fazer com isso? Porra nenhuma Você vai falar assim Tá bom Vou setar aqui Essas minhas três cal Dá licença Por favor Que eu estou setando Essas três cal Aqui Coloquei Estou com as minhas Três naves na mão Passo Aí vem o Barnabys E Beatriz E Dante E te mata Porque o Barnabys Sem isso Ele te mata Se ele quiser Ele te mata Ele nem precisa Contra o jogo porra nenhuma Se ele quiser Ele vai lá e te mata Então Principalmente com a Beatriz Galera Eu falo da Beatriz Porque a melhor carta do jogo Essa carta é maluca A Beatriz é insana Então Véi É tipo Meu Deus E pânico Por que você vai fazer? Você está com três naves Três cal Que porra é essa? Não é sempre que você vai abrir Contingente Cinco counters No primeiro turno Sem falar que o seu segundo Quando você decide Quando você é obrigado A ser o segundo No caso Porque o Yu-Gi-Oh! Está assim Até um pouco tempo atrás Você só queria ser o segundo Então você ganhava E escolhia ser o segundo Agora não Você ganha E quer ser o primeiro Não importa o deck Pelo menos eu estou vendo isso Cara Até o Monarca Que era propício A ser o segundo Agora é o primeiro E Isso é muito forte Então tipo É Eu considero Tipo Esse deck aqui Ser no segundo Nossa senhora Se você Dependendo do como é Se o seu oponente Você vai estar com vontade De morrer Porque vamos supor Que o seu oponente Está lá Já fez a jogada Já fez Dante Já fez Batriz Já fez não sei o que E aí você abre Strike Kau Tincan Demais O que você vai fazer com isso Porra nenhuma Porque Barnabas Apesar de Barnabas também usa Traps Tem a Brex A Brexword lá A trap buscável lá E ela para o Tincan E aí se você Triga o Tincan Para poder Driblar a Brexword Você dá SS E já não pode usar demais Demais já está morta Na sua mão Então tipo É muito ruim Esse deck sendo o segundo É uma bosta Desculpa Ele ainda pode jogar Mas a chance de você Ganhar com ele sendo o segundo É um pouquinho Dependendo como é que O seu oponente abrir Você vai ser esmagado Como é que você vai reagir Com o 3K 3 Oases 1 Tincan Se o seu oponente Não vai deixar você Usar o Tincan Simplesmente O Cosmo O Barnabas Pode mandar Beatriz Usar o Alite E negar o Tincan E aí Se você Invoca uma nave Pelo Tincan Da SS Pelo Tincan A Demais está morta Na sua mão Não sei o que você vai fazer Com ela Vai acertar ela É O plano é esse Então tem que tomar Eu não aconselho muito O Cosmo Mas tem mais Ela é um deck Bem assim Ah Como é que Eu quero jogar Assim Eu quero invocar o Tincan Você está a 3 Ganha Você está a 5 Ganha E Eu acho que eu estou Metendo o pau Em cima do deck Galera Mas é sério Parabéns para o cara Que pegou o top 8 Usando o deck Deve ter ganhado Todos Deve ter ganhado Tudo no dado Sempre ter ganhado O primeiro jogo Porque aí A partir do segundo Fica um pouquinho mais Fica um pouquinho mais Tranquilo Porque aí você já pode Começar a adaptar Para o site Que é uma coisa Outra É uma vantagem Eu considero esse deck Como você tem Card of the Mise Pot of Duality Cosmothoom Cosmothoom Essas coisas Você pode ter acesso A recursos Dos sites Do site Insanos Tipo Você pode ter acesso A Antispel Rápido Contra Pendulo Monarca Ou Monarca Você pode ter acesso A Máscara Freestreet Contra Monarca Pode ter acesso A Chaos Hunter Contra o Cosmo Você pode ter acesso A Ghost Reap Winter Sherry Contra o Burnaby Contra o Satellite Contra o Burnaby É Praticamente Contra o Burnaby E Por causa Do Dado é mais Porque você Puxa 3 cartas Só que tipo No caso Desse tipo de carta Que é O Chaos Hunter E o Ayuki Você tem que lembrar Que durante Na Antiface Né Na sua Antiface As suas cartas inteiras Vai pro cemitério Você descarta A sua mão inteira Então tem que tomar cuidado Essa é outra coisa Que eu considero Um pouquinho fraco No deck É que ele não pode Usar o Maxi E o Maxi É uma carta Extremamente maluca No jogo atual E esse deck Não pode usar o Maxi E o Maxi Às vezes ele pode Te salvar Porque se você toma Maxi Se o oponente Fica meio receoso De continuar O que ele tá fazendo Provavelmente ele vai continuar Só que contra o Cosmo O Maxi Eu não escolhendo você usar Esse tipo de carta Porque se você usa Demais Você tem que descartar Sua mão inteira E esse tipo de carta Fica na sua mão Entendeu E é Então o Maxi Ele não pode ser usável No Cosmo Demais Né Deixa eu ver O que mais Que eu queria comentar Eu não vou explicar Pra vocês As jogadas de Cosmo Nossa Eu já falei Tanto de Cosmo Que no canal Vocês devem estar cansado Né Então é basicamente Isso pessoal E tipo Se você quer jogar de Cosmo Cara Vai de Cosmo Fire King Se você quiser esperar Um pouquinho No máximo Até sexta-feira Da semana que vem Eu vou postar meu Cosmo Pra vocês Eu ainda tô Eu tava testando ele Pra caralho Mas o DN caiu Eu perdi o deck Então Foda né Eu vou tentar reconstruir ele E poder analisar pra vocês Mas antes do 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 Cosmo Lá Eu tenho que trazer Do Zianzins Porque Eu quero muito trazer eles Né Enfim pessoal É isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se eu me exaltei um pouco Quando eu tava falando Do deck Me desculpa Mas é porque Ele não é só Negatividade Claro que na minha opinião Ele tem pontos mais negativos Do que positivos Mas vamos Vamos combinar Se você abre Com Tincan Em 4 counters E você é o primeiro Tipo Você tá feito Na vida Enfim Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Do vídeo Por favor Não esqueça de deixar O seu like Para ajudar a divulgação Do vídeo E do canal As vezes o sucesso Que a nossa Encontrou na descrição Do vídeo Se você é novo No canal E gostou Do que viu No que eu perdi Os conteúdos Não se esqueça De se inscrever Lembrando que Sexta-feira Eu não vou Estar em casa Tipo Eu vou chegar em casa Acho que 2 horas da manhã 1 hora da manhã Dependendo Eu tenho um lugar Para ir E provavelmente Não vai ter vídeo Na sexta-feira Tá Talvez tenha Mas não vai ser de Yu-Gi-Oh Se tiver vídeo Na sexta-feira Vai ser de Mortal Kombat X Ou outro jogo Eu ainda vou ver Eu ainda vou Eu vou ver se eu gravo ele Na quinta Eu acho que dá Para ter vídeo Na sexta-feira Mas não vai ser de Yu-Gi-Oh Teve dois vídeos De Yu-Gi-Oh Essa semana Tá bom Enfim Então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Até mais Valeu E não se esquece De checar os links Na descrição Beleza Falou